Cinco minutos agora, olha só essa história que vem lá da região norte do nosso estado. Um ciclista de 69 anos, ele saiu pra pedalar no feriado, ele é até um pastor de uma igreja conhecida lá na região. Ele é encontrado morto próximo a uma estrada. Dani Calçavara, um ótimo dia pra você, minha amiga. Essas pedaladas nas áreas rurais aí do norte do estado são extremamente comuns. O grupo não percebeu que ele tinha saído dali, que ele tinha se perdido, Dani? Como é que tá essa história? Bom dia. Oi, Rivaroli, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, ele tem 69 anos e costumava ficar um pouco mais atrás do grupo com quem pedalava. Aí saíram nesse feriado pra fazer um percurso ali, uma trilha de bicicleta. Não se sabe ainda o que foi que aconteceu, se ele passou mal, se teve algum mal súbito, porque ele foi encontrado por um grupo de ciclistas justamente caído ali ao lado da estrada, da estrada São Rafael, em Rolândia, aqui na região de Londrina. É um trecho de estrada rural. E aí ele foi encontrado caído num barranco, uma espécie de barranco, onde tem uma caixa de contenção de água da chuva. E a cabeça desse homem estava dentro da água. O socorro foi chamado a princípio pra tentar fazer ali, né? Ver se ele tinha ainda sinais vitais. Mas infelizmente ele já estava sem vida. O perito esteve no local, disse o seguinte, ele usava os equipamentos de segurança, capacete, tudo certinho. Não tinha nenhuma lesão aparente, nenhum ferimento que pudesse sugerir algum tipo de violência contra esse homem. Então vai ser preciso, Riva, aguardar os exames do Instituto Médico Legal aqui de Londrina, pra onde o corpo foi trazido, pra saber exatamente o que foi que provocou essa morte, Riva Aroli. Eita nóis, mais uma tragédia acontecendo, uma pessoa de 69 anos de idade que estava buscando ter saúde, né? Momentos de diversão, de lazer, um hobby diferente, saúde e tudo mais. O pessoal tem buscado muito o ciclismo rural, esse tipo de atividade, pra garantir a saúde mesmo acontece uma tragédia como essa, né? Que a comunidade que ele cuidava, que a família possa ter serenidade neste momento, né? O tipo de coisa que ninguém consegue compreender. Como acontece assim, né? Com alguém que está buscando uma atividade, um lazer naquela hora. Triste história.